Eu quero uma presidenta sapatão Eu quero uma presidenta sapatão E eu quero uma pessoa soropositiva pra presidente E quero uma bicha pra vice-presidente E eu quero alguém sem plano de saúde pra presidente E quero uma pessoa que tenha crescido num lugar Onde a terra estivesse tão saturada de lixo tóxico Porque ela não teve outra opção a não ser ter leucemia Eu quero uma presidenta que tenha feito um aborto aos 16 anos E eu quero um candidato que não seja dos males o menor E quero um presidente que tenha perdido seu último amor por causa da AIDS E que ainda o veja toda vez que fecha os olhos pra dormir Que o tenha tido em seus braços sabendo que ia morrer Eu quero um presidente sem ar-condicionado Um presidente que tenha esperado na fila do hospital Na fila do DETRAN, do INSS E que tenha estado desempregado E que tenha sido demitido e assediado sexualmente E apanhado por ser gay e deportado Eu quero alguém que tenha passado a noite na cadeia E que tenha tido uma cruz queimada no seu gramado Na frente da sua casa E que tenha sobrevivido a um estupro Eu quero alguém que tenha se apaixonado e se machucado Que respeite o sexo Que tenha errado e aprendido com os erros Eu quero uma presidenta negra Eu quero alguém que tenha dentes ruins E atitude ruim Alguém que tenha ingerido aquela comida nojenta de hospital Alguém que faça cross-dressing E que tenha usado drogas e feito terapia Eu quero alguém que já tenha cometido desobediência civil E eu quero saber por que isso não é possível E eu quero saber por que em algum momento Começamos a acreditar que um presidente é sempre um palhaço Sempre um cliente e nunca uma puta Sempre um patrão e nunca um trabalhador Sempre um mentiroso Sempre um ladrão que nunca é pego Eu quero um presidente Zoe Leonard 1992 Esse foi Daniel Medina para a Universidade 93.7 A música desse quadro chama Confessions Part 2 E a da banda Bad Bad Not Good E a da banda Bad App not Good